5, 5, 5, 5, atenção, toda a plateia com a mãozinha pra cima, atenção, é o dia da mentira, olha lá, toda a plateia com a mãozinha pra cima, porque é a hora do... Top 5, da TV brasileira. Top 5, da TV brasileira. Top 5, gente, prestem atenção, nós temos hoje um programa especial da mentira, vocês vão ver as 5 maiores mentiras já ditas na TV brasileira. Foi dificílimo fazer a seleção, dificílimo na nossa equipe, perdeu noites olhando todo este tubo infecto, você já imaginou você selecionar só 5 mentiras que foram ditas na TV brasileira? Vamos sem mais delongas para o número 5, nós começamos com ele, mestre Paulo Maluf, vai. E Paulo Maluf me conhece há mais de 10 anos, e se ele me escolheu, é porque ele conhece o meu caráter, e sabe que pode confiar em mim. E por ele eu garanto, veja bem, garanto tanto, que peço a vocês, votem no Pita, e se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Você sabe, já fiz muito por São Paulo, quero fazer ainda mais, mais saúde, mais educação, mais segurança. Porém o mais importante é que eu conto com você. Vote Maluf. Ah, doutor Paulo, se ele não for um grande prefeito, nunca mais, você, nunca mais votem em mim. E ele voltou, mas diz que isso, essa foi mentira, mas na versão original, não tinha mentira. O Paulo Maluf disse assim, e se o Pita não for um grande prefeito, ele vai cair morto. Será? 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 No quarto lugar do Top 5. Olha, essa história virou filme, o filme Vips, nós, estou falando agora do meu querido amigo Amaury Jr., meu amigo Amaury. O Amaury entrevistou o quê? O Amaury entrevistou um cara achando que ele era o dono da Gol, certo? Eu estou falando aqui do nosso ilustríssimo Marcelo, sim, o personagem Vips. Marcelo Nascimento, do filme Vips, e por isso mesmo, Amaury cai no golpe do Marcelo e vem para o número 4. Vai, Amaury, vai. Segredo, a... Na verdade, nós não temos segredo nenhum, nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados, e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Nós estamos com 10 aeronaves, todas, são Boeing 737, 700, e estamos recebendo mais 4 até o final do ano. Parabéns, Zé Ripke. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da... Levarei, e é um prazer estar com você, e sempre que precisar, pode contar com a gente. Apareceu lá um cara se dizendo que era o... O filho. O presidente, o filho do Constantino da Gol. Como ninguém conhecia, todo mundo fez reverências a ele, e eu, inclusive... Chupa, tem bom, Maurício. Chupa, pudim de cachaça. Isso acontece com todo mundo. Aliás, o nosso especialista em gestos, né, ia ficar louco agora com esse cara. Se você precisar de um Boeing 700, o cara todo ali desenvolvido, é uma sacanagem. Mas também é fácil enganar o Maurício. Quero ver o cara enganar alguém sóbrio, em plenação possível. Aí é mais difícil. Aí já é mais difícil. No terceiro lugar do Top 5, especial Mentiras, José Roberto Arruda. Vejam vocês. Ele já foi analisado aqui no programa de hoje. José Roberto Arruda no escândalo do painel eletrônico. Lembre disso, senhor telespectador, o painel eletrônico José Roberto Arruda. Que mentira, olha. Os nossos mandatos, este episódio, as duas declarações desconexas, o ato que eventualmente foi praticado, a tal lista que não apareceu, tudo isso, senhor presidente, tem que ser investigado até o fim. Mais do que isso, desculpe, mas eu exijo que assim seja. Depois de quatro dias de recolhimento, de reflexão, decidi voltar a esta tribuna. Quando o doutor Domingos me entregou o envelope de papel pardo, sem saber do que se tratava, eu o abri. Lá estava a lista de votação. Eu li. Tinha relação dos nomes dos senadores com o voto ao lado. Mas olha, mas é, o que é mais lindo, o que é mais lindo, ele é enfático nos dois momentos. Eu não fiz isso. Aí depois, pra ele confirmar, eu fiz isso. O envelope era pardo, tava tudo lá dentro, eu sou um cagão. Eu sou um cagão. Ah, meu Deus. Mas o que é pior, gente, é o cara ter que vir pedir desculpa. Depois de toda essa macheza, o rabinho entra as pernas. É, e a gente fica com dó com a cara dele, a gente até desculpa, né? Não, a gente fica aí com dó da cara dele. Muito dói, pena. Muita pena. No segundo lugar do Top 5. Olha, atenção, hoje nós estamos fazendo aqui, eu diria que nós estamos varrendo a memória do que... Varrendo a memória... Da memória brasileira, da política brasileira. Os escândalos dos anões. Quem não se lembra? Você se lembra dos escândalos? Quando a Branca de Neve foi embora? Não, Marco Lucas. Ah, esse cara é o escândalo. João Alves. O deputado João Alves. Eles ganhavam... Sabe como eles enriqueciam? Não sei. Você vai ver agora, meu caro afim. Então fala, posta aí. Eles ganhavam muito na loteria esportiva. Mais de... Gente, olha isso. Segundo lugar, mais de 200 vezes na loteria, olha. Para verificar a razão disso. Sorte em excesso faz lembrar o caso do ex-deputado federal, João Alves. João Alves também usou as loterias para lavar dinheiro. Alves nunca foi preso. Apresentava-se como um homem ajudado pelos céus. Eu ganhei quase toda semana. Ele ficou me criticando porque eu digo que é Deus que ajuda, mas é Deus mesmo que me ajuda. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois que eu deixei, abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Jesus! Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Aliás, Deus já levou o João Alves em 2004, nosso político. Gente, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Gostava tanto que mandou ficar do lado dele, né? Foi, quis acompanhar. Imagina o que esse cara não rezou para ir para o inferno e escapar dessa dívida aí com Deus, hein? No primeiríssimo lugar do especial da nossa mentira. Gente, é um colega. Como? É um colega de televisão. Quem é? Vamos ver. Opa! É agora. Primeiríssimo lugar, o nosso querido colega Gugu. Ele no seu Domingo Legal. Lembra? Domingo Legal? Deve em Tio, em Tio. Domingo Leval, 2003. Sim. De legal não tinha nada. Ele leva quem? Uma entrevista bombástica. Ele quer levantar audiência. Uma entrevista bombástica. Ele leva quem? Os membros do PCC. Uma organização criminosa. Gugu, vai entrevistar os membros do PCC. Vamos mexer no lixo. Mexer no lixo. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo, esse da Tene e tal, ele não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho. E é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira, não. É sério. E na verdade, é só isso aí que eu tenho que falar. É da Tena, esse Godói, esse vice-prefeito aí, o Bicudo. Todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. Foi um erro, foi um mal, foi uma fatalidade. Eu pedi desculpas. Pedir uma vez e peço novamente. Pedir desculpas. Ali a gente viu o Gugu na Hebe Camargo pedindo desculpas por esse papelão de botar aqueles caras. Aliás, você vendo agora, você vê que é um teatrinho... Mas fajutíssimo. Fajutíssimo, né? O pessoal de óculos escuros, todo mundo vestido de bandido. Óculos óculos. Eu vou dar um tiro no da Tena, tal, não sei o quê. Né? É o primeiríssimo. O que um neguinho não faz por audiência? Mas assim, que bom... O que as pessoas não fazem por audiência? Eu digo o seguinte, que bom que descobriram logo essa farsa, porque dizem que na semana seguinte a essa, eles já estavam preparando o PCC na banheira do Gugu. Aí eu ia querer ver. Produção, falou. Essa eu ia querer ver. Porque imagina, os caras treinaram tanto na cadeia pra pegar sabonete. Eles iam fazer miséria. Na banheira. Este foi o Top 5 de hoje. Se você quer mandar sugestão pra gente, está aí na sua tela, twitter.com.br top5.br